Qual é a voz do David dentro da família E qual é a voz do David Quando a gente te separa da família A família, quando nós começamos Todas essas expedições e viagens Ela começou como o grande sonho Dos meus pais, que se transformou um sonho nosso E que acabou virando Algo que a gente queria continuar A fazer E a minha voz e a minha força dentro da família Foi como que a gente faz disso Virar um negócio Para que a gente continue fazendo isso É a voz de mostrar quem é essa família E ao mesmo tempo preparar Para o futuro E a voz de David separado Da família É muito conectada ao mesmo tempo Que é a voz do cineasta É a voz de contar essas outras histórias Que não sejam só da minha família Através de tudo que eu já vivenciei E aprendi E eu sei Uma coisa que eu descobri hoje No momento da minha vida É que eu consigo contar histórias e emocionar pessoas E falar com o coração das pessoas E acho que isso é uma coisa Que no começo eu falava assim Será? Hoje eu tenho certeza disso Que eu consigo contar a história Consigo, através dos meus filmes E fazer com que as pessoas São tocadas profundamente na alma Não é uma técnica É uma forma Linguagem Uma forma de sensação Até a direção de cinema é isso Não existe uma técnica só A direção de cinema Às vezes você tem a melhor técnica A melhor equipe Melhor roteiro E o filme não sai certo Porque faltou alma Porque faltou essa coisa Da sensação Do que você está contando De como está contando E isso é inexplicável Você vai por referências Você vai aprendendo Vivência Você vai botando lá dentro E uma hora você Quando você exterioriza Ela vira aquela obra Cinematográfica Então acho que essas são as minhas vozes E como pai Também Eu acho que tem uma voz forte Com o meu filho A forma de criá-lo E querer que ele Viva Todas as suas experiências Mas ao mesmo tempo Que ele entenda O que são esses valores Importantes da vida Que não são esses valores Às vezes que as pessoas Estão achando o óbvio Vou ter minha casa Vou ter meu carro Vou ver minha vida Normal Não, a vida é assim E o mais importante É você seguir O que você quer O que você sente ser certo Eu acho que o que você Está trazendo Que é muito lindo É porque projetos Que não têm alma Talvez eles não tenham Um propósito Eles não saibam A que vieram Pra que nasceram E eu acho que você Tudo que você E eu acho que sua família Fazem Que eu vejo isso Vocês têm um grande Propósito por trás Que está muito além De vocês mesmos Sabe? Eu acho que agora Eu queria entrar um pouco Na voz dos oceanos Que eu acho que é um projeto Que me toca demais Ele tem um propósito Muito lindo E pra gente abrir alas Pra trazer Esse projeto Que é grande Grandioso Eu vou usá-lo Já que custou de novo Porque ele fala Uma coisa linda Ah, eu com as minhas pesquisas Ele tem mais uma frase Que é muito bonita Que é a seguinte Durante a maior parte Da história Veja bem O homem teve que lutar Contra a natureza Pra sobreviver Nesse século Tudo bem Que ele pode até ter falado Um pouquinho No século passado Mas super concentramos Ele está começando A perceber Que pra sobreviver Deve protegê-la E acho que a voz dos oceanos Vem muito em coerência Em sintonia com isso Que o Jacques Stout falou Então eu queria que você Contasse um pouco Desse projeto Da onde nasceu Essa vontade Que é um projeto Que se Deus quiser Ele vai trazer Essa visão Mais consciente Mais sustentável Pro nosso planeta É interessante você falar isso De que o ser humano Lutou contra a natureza Eu acho que por muitos E muitos anos Milhares de anos A gente viveu em harmonia Com a natureza Lá atrás Na verdade A gente não vivia contra A gente vivia em harmonia Como os indígenas No Amazonas Como os nativos Em vários lugares do mundo E ainda vivem E tentam continuar Essa vida De harmonia E não contra E eu acho que O mundo moderno Sim Ele veio afrontando E veio com essa arrogância Esse ego De que eu sou O todo poderoso Ele é Acima de tudo E eu acho que Especialmente o momento Que a gente vive hoje No mundo A gente começa a entender Que nós não somos Todos poderosos Nós não somos invencíveis Na verdade Nós somos extremamente frágeis E se a gente não cuida Dessa harmonia E busca harmonia Com a natureza Ela vai nos dispensar O ser humano Ele não entende Que ele é dispensável Nessa natureza Tanto é que Você olha nesse momento Em lugares Onde as pessoas Não estão mais Circulando Por onde Circulavam normalmente A natureza já começou A incorporar Como Isso aqui é a parte É a minha parte Eu estou reincorporando Na minha vida Você tem Bichos invadindo cidades Você tem Coisas que nunca aconteceram A limpeza Em partes dos oceanos Outro dia eu vi no Rio de Janeiro A praia de Botafogo Como se fosse o Caribe Extremamente limpa Então a natureza Ela na verdade Não precisa da gente É incrível Quando você inverte isso E quando você bota isso Num timeline Nós estamos como Sociedade 60 mil anos A sociedade Como seres humanos E há 200 mil anos Como O Início Das pessoas Na Terra E a Terra Tem milhões de anos Então assim Nós estamos Há pouquíssimo tempo E a natureza Pode falar De uma hora Para outra Que não quer mais E vai E sem perdão Como está sendo hoje Sem perdão Ela não pede Ah, desculpa Perdão Não, não Eu vou fazer Porque Isso nos trouxe Uma visão muito clara Da importância Do nosso ambiente De como viver Em coerência com ele E aí Entra a voz dos oceanos Nós começamos Como nós vivemos no mar Por muitos anos E minha família continua A gente Começa a ter Um respeito Assim Gigantesco Pela vida marinha Pela vida costeira Por aquele ambiente Que a gente está vivendo Você Entra em sincronia Com isso Quando a gente passou Numa primeira ilha Chamada Henderson Island Que foi a primeira ilha Que nos impactou De uma forma forte Para esse novo Esse novo caminho Que a gente está seguindo Que nem é tão novo A gente já seguia Mas era um pouco menos Era um pouco menos divulgado Nós chegamos em 98 Numa ilha Chamada Henderson Island Que fica No ponto nemo Do planeta Que o ponto nemo Do planeta É um dos lugares Mais isolados Do mundo Não tem Nenhuma civilização Por perto E fica entre A costa do Chile E a Polinésia francesa E Henderson Island É um lugar difícil De desembarque Não é um lugar fácil E tem uma praia gigantesca E ninguém mora lá E nós conseguimos Chegar nesse lugar O mar estava calmo E nós embarcamos Por dois dias Nessa ilha E para nós Foi um choque enorme Porque tem largas praias E as praias Todas Estavam lotadas De lixo plástico Isso em 98 Nossa Aquilo Aquilo nos chocou Fala assim Nossa Você imagina Você vai num lugar Onde não tem ninguém Um dos lugares Mais isolados Do planeta A última coisa Que você imagina Que vai encontrar É pegada Do ser humano De lixo E a gente encontrou E nós tiramos Dez sacos de lixo Da ilha Pra você ter uma ideia A gente caletou Tanto lixo Eram dez sacos E aí você começa A pensar Nas proporções Aquela ilha É uma cabeça De alfinete No meio Do mar gigante Bom Aí a gente Dá um fast forward Um pulo Pra 2015 E quando a família Passou por uma ilha Chamada West Fayu De novo Inabitada Não tem ninguém E a família Foi pra praia Desceu nessa ilha E aí foram Trinta sacos de lixo Em 150 metros De praia E o barco Tem um compactador De lixo Esse nosso novo barco E a gente compactou O lixo todo De plástico Pra levar pra ilha de Guam Pra levar no centro De reciclagem Bom Ali foi um turnkey moment A gente já via A degradação dos oceanos A gente via isso acontecendo Ali foi um momento De falar assim Caramba Isso não pode ser mais Algo que fique Em segundo lugar Isso é protagonismo Da nossa vida A gente precisa ajudar A salvar esses oceanos Que nos deram Tanto Nos deram tantas coisas Na nossa vida Tantas experiências Nos levaram a viver De uma forma diferente A gente precisa dar de volta Aquilo que você falou De seu caminho De dar de volta E aí quando a família Chegou De volta aqui no Brasil Nós sentamos E falamos assim Bom Todos os nossos projetos Como você falou Tem propósito Seja propósito Motivar Seja propósito Das pessoas sonharem Tal Esse nosso propósito Que já existia Inerente dentro de nós Agora vai se tornar A bandeira principal Porque é fundamental A gente salvar esses oceanos Ajudar a salvar E motivar as pessoas Ao redor do mundo Pra isso Tanto é que O Voz dos Oceanos O nosso slogan é Seja você também A Voz dos Oceanos Não é um projeto Ego Que a família Schirman É a Voz dos Oceanos Todo mundo Pode ser a Voz dos Oceanos E é isso que a gente quer Um movimento global Mundial Das pessoas se levantando E protegendo os oceanos E aí começa Desde Putz Vamos diminuir O consumo de plástico Único Que se joga fora Descartável E vamos começar A adotar outras práticas Vamos reciclar Vamos fazer as pessoas Entenderem Em que 70% 80% do plástico Vai parar nos oceanos E é através de rios Então é conscientizar E buscar a solução Velejador Navegador Não gosta só De ficar reclamando Ele sabe Que a tempestade Está vindo Ele não tem jeito De fugir dela Ele tem que encarar De frente Então se prepara Treina todo mundo Tem o aspecto E a gente Supera a tempestade A gente passa por ela E a gente encara Da mesma forma Então não adianta Só ficar falando Olha o plástico O plástico Não Como que a gente Resolve esse desafio Indústria Vocês tem uma grande parcela De culpa nisso E vocês sabem disso Vamos nos unir E ajudar Vamos achar startups Pelo mundo Que estão inventando Outros tipos de plástico Ou outros tipos de embalagens Que vão ajudar vocês A não serem O próximo cigarro Da indústria A não ser A não ser a próxima indústria A não ser a próxima indústria Que todo mundo lá na frente Vai falar Poxa Vocês são culpados disso Mas vocês não são culpados sozinhos Nós temos governo Que também tem que botar uma pressão Nós temos os usuários Que podem fazer uma pressão Então é juntar tudo isso Um triângulo Para fazer a pressão Para mudar isso Porque Os plásticos Nos oceanos Tem um efeito Devastador E não é só a tartaruga E não é só a foca E não são só Essas imagens emblemáticas Que a gente conhece O microplástico Ele se acopla Ao plâncton A plantas Que são microscópicas E que são responsáveis Por mais de 60% Do oxigênio Que a gente respira Não é a floresta amazônica A floresta amazônica É importantíssima Mas não é a floresta amazônica Que limpa O ar do oceano E sim o mar E sim esses fitoplanctons Quando eles se acoplam A micropartículas de plástico Eles afundam E eles não ficam na superfície Onde eles fazem a troca De gases Onde eles limpam O ar que nós respiramos Então a importância Não vem só Daquilo que a gente vê Emblematicamente Mas vem De uma coisa Que é fundamental Menos oxigênio O ar mais poluído O mar Começa a esquentar O momento que se começa A esquentar o mar Não é só As praias Que vão ter problemas Mas muda toda a correnteza Muda o clima do planeta Com uma pequena partícula De plástico E uma microalga Aí olha como nós somos Todos linkados Então a Voz dos Oceanos É um projeto Que vem de contra isso Ele envolve uma expedição Ele envolve séries Para televisão Ele envolve um monte de coisa Para tentar fazer um movimento No mundo De despertar Conscientizar Fazer as pessoas debaterem E achar soluções Para esse grande desafio Que nós já vivemos A gente viu Não é algo que a gente É em teoria Nós vivemos E vimos isso acontecer Então a gente convida Todo mundo Para ser a Voz dos Oceanos Nós só estamos começando Nós só estamos dando O pontapé inicial Porque senão A gente também Só fica reclamando E acusando E apontando E não faz nada Então o que eu acho Por isso essa série Eu trouxe Eu fiz questão de trazer pessoas Que elas realmente Estão colocando a mão Na massa em suas áreas Fazendo algo de diferente E eu considero Que vocês também Estão fazendo isso Há muito tempo Inspirando pessoas Plantando novos seres E agora acho que Com a Voz dos Oceanos Vocês galgam ainda mais um Sobem ainda Elevam mais um nível Porque é de uma consciência global mesmo Eu acho que é bacana Eu compartilhar aqui Com quem está assistindo Que no começo desse ano Eu tive a oportunidade De voltar para a Ásia Eu fui para a Ásia Algumas vezes E a Tailândia foi um país Que eu consegui passar Tive a sorte de passar Quatro vezes E esse ano Eu fui não muito Como um projeto Era um projeto Mas também um momento De descanso De ocio criador E escolhi alguns lugares Que eu não conhecia Algumas ilhas Que a gente olhando Nas fotos Pareciam ser paradisíacas E de repente Uma delas Quando eu chego lá Chego a noite De um dia Quando eu levanto No dia seguinte Louca para ir para o mar Olhar aquela beleza Turquesa A hora que eu chego lá Gente Teve uma maré contra ali Que trouxe Mas muito 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 Lixo E eu acordei Assim Olhei para aquela praia Eu falava Meu Deus do céu Que é isso que eu estou vendo Eu falei Danilo Pelo amor de Deus Vamos fazer alguma coisa Então a gente começa A pegar alguns sapos E a gente começou A coletar os lixos Da praia Eu lembro que aquilo Foi me deixando Totalmente sentido Eu fui ficando Ressecada por dentro Uma hora eu sentei E chorei Chorei por 40 minutos E uma hora eu falei Não, preciso extravasar Isso com alguém David Eu estou chocada Você lembra disso Meu Deus Lembro, lógico Eu preciso ajudar vocês Porque isso não dá E essa quarentena Está sendo uma oportunidade Incrível De a gente rever isso E rever a velocidade De regeneração de Gaia E o quanto a gente Não consegue Se regenerar Ao mesmo passo Os mares ficando limpos O plankton voltando Os golfinhos voltando Uma série O ar ficando mais limpo E a gente se intoxicando Dentro das nossas casas Ficando com vários outros medos A gente se Sufocando com os nossos Sentimentos negativos Qual é pra você No momento A voz de Gaia Olha, eu tenho uma visão Muito Pragmática E às vezes Não tão popular Eu acho que ela está Falando assim Olha, eu estou Eu estou dando pra vocês Um toque Se vocês não acordarem agora Não acordar agora É aquela velha história Se você pensar Gaia pegou a humanidade E falou assim Vai pro quarto E pensa no que você está fazendo Deu a bronca Vai pro seu quarto agora Mandou todo mundo Pra suas casas Vai Senta E agora Pensa no que está acontecendo Dizem assim O ser humano É difícil mudar seus hábitos Em menos de três meses O ser humano Entendeu que ele tem que usar Uma máscara Pra sua sobrevivência Tá o mundo inteiro Usando máscara Como que é difícil Mudar os hábitos Não é É o ser humano Entender Que aquela mudança É pro seu próprio bem Pra sua sobrevivência O ser humano Consegue sim mudar A gente consegue mudar Os hábitos É uma pena Que ele tem que fazer isso Quando ele já está No abismo O que nós estamos tentando Fazer com Voz dos Oceanos É mostrar que o abismo Está lá na frente ainda A gente tem tempo De mudar agora Aos poucos Pra quando a gente chegar Próximo do abismo A gente já comece a recuar E é isso que a gente tenta fazer Com projetos como esse Gente, eu queria saber Um detalhe que eu não sei Da sua vida Quantos países você conhece, David? Na última vez que eu contei Foram 65 países E territórios Desses Uma metade Quase uma metade É um terço Eu vivi Um longo período de tempo Passei meses neles Não foram países Que eu fui E passei duas semanas Então eu acho que tem Uma coisa também Diferente Não só de conhecer países De você ir Hopping Não tem nada de errado com isso Mas pra mim Conhecer o país E conhecer o lugar É você passar um tempo Pra conhecer a cultura Pra conhecer como as pessoas pensam Como são as coisas E não simplesmente Entrar num ônibus Fazer um tour Olhar e falar assim Ah, legal Esse é o país Conheci Isso pra mim Não é conhecer Isso é visitar Que é o diferente Visitar um país É visitar Ir lá Foi Vi Legal Saí Já fiz isso também Mas pra mim Conhecer um país É quando você passa Um tempo suficiente E você cria relações Com as pessoas locais Pra de fato entender Tanto é que eu não comparo Nunca países As pessoas pedem Ah, mas e o Brasil Comparado a tal lugar Eu falo assim Não dá pra comparar A cultura é diferente É impossível Eu falo assim Ah, eu adorei a Polinésia Adorei a Nova Zelândia Eu passei mais tempo lá E as filosofias de vida Dos dois países Tem a ver um pouco Do que eu acredito A vida natural É muito bonita As pessoas têm Uma consciência ecológica Uma consciência humana São países que eu me identifico Mas, por exemplo O pessoal pergunta Qual foi o pior país Que você já passou na vida Não tenho Eu não tenho o pior país Porque quando eu passei tempo Nos países Eu sempre identifiquei algo Que foi enriquecedor Às vezes o país Era super poluído Sabe? Eu passo em Jakarta Na Indonésia Uma cidade super poluída Caótica Eu tive a mesma impressão Foi pra mim muito difícil Terrível, né? Só que a gente fez amizades Em Jakarta Profundas Com pessoas incríveis Muda tudo E descobriu O mundo muçulmano Com eles Fala assim Cara, que demais Como é que eu vou falar mal De um lugar desse? Ah, sim É poluído É feio, né? Esteticamente Ótimo Mas tem gente ali Com coração maravilhoso Concordo totalmente E eu te perguntei isso Porque eu tava lendo esses dias Num livro que trata de originalidade Criatividade Eu te considero um cara altamente criativo Um livro que traz uma série de pesquisas Mostrando porque as pessoas são criativas, né? Em um determinado ponto Tem algo que te conecta muito com você Que eles dizem que pessoas Que quando crianças mudaram muito de lugar Vocês passaram a vida num barco, né? Sem porto seguro Porto seguro Era o barco Que as pessoas acabam ficando Por adaptação e flexibilidade Elas acabam sendo mais criativas E também porque elas têm um alargamento Da visão de mundo Que é isso que você funciona Você conhece um país diferente Você tem uma visão específica de mundo E você vai aumentando essa visão Conforme você vai entrando em contato Com culturas diferentes, né? Por isso não dá pra dizer O que é mais legal do que o outro É dizer o que é mais legal Em termos de arquitetura É comida Que você quer saber São as pessoas mais bossa É o lugar com a melhor música Você tem que categorizar Porque não dá E pedindo a sua análise Como uma pessoa Que tem uma visão de mundo Mais ampla, tá? De novo eu vou contextualizar A gente tá num momento Como você mesmo colocou Que existe um possível abismo Que pode acontecer ali na frente Vários teóricos da evolução Dizem que tudo o que evolui Chega num momento Que eles chamam de ponto de bifurcação Que aquilo pode saltar Ou um salto Ou talvez um colapso Mas no sentido global Porque outras vezes A humanidade conseguiu evoluir Regionalmente E aquele senso de evolução Acabou se alastrando Por todos depois Como foi o caso da Idade Média Para o Renascimento Por exemplo, né? Então foi algo mais regional Mas depois aquele salto acabou Nós estamos nesse momento Então que dizem Que a gente precisa Talvez, né? Se juntar Para esse salto global E aí Antes de fazer A pergunta final Eu incluo Dentro dessa visão É uma frase De Cristóvão Colombo E eu tô trazendo Já custou Cristóvão Colombo Porque são pessoas Que têm uma afinidade De história com você Ele diz uma frase simples Que você já deve conhecer Você jamais Atravessará o oceano Até que tenha coragem De perder O litoral de vista E aí eu te pergunto Nesse momento Que a gente está vivendo Qual é o litoral Ou o que é Que a humanidade Precisa soltar Para que a gente Possa evoluir Globalmente E seguir adiante Bom Eu adorei Uma coisa que eu vejo Acontecendo muito Nesse momento É o colapso Nós já estamos colapsando Para poder entrar Nessa nova era De conscientização Humana Esse colapso E eu acredito Que você tem que colapsar Ou chegar no fundo Do poço Ou da piscina Para você se impulsionar É o momento Que nós estamos passando Agora É o momento Que nós já entendemos Que governos Que instituições Que o ser humano O indivíduo Angariando E tendo 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 Só para ele Não é sustentável Dentro de uma Natureza Dentro de uma Natureza humana Isso não é sustentável E uma coisa Que eu acho Que é interessante Desse colapso É Que como todo Grande colapso Ele não escolhe Por cor Por religião Ele não escolhe Por nada Não é uma guerra Entre o país Poderoso E o menos Poderoso Ele se alastra De forma igual No mundo inteiro Então é um colapso Global E esse colapso Global Vai nos levar A essa consciência Esse próximo Momento De consciência Humana Eu realmente acredito Não acho que o ser humano Vai ser milagroso Não acho que é uma pílula Que vai vir E todo mundo Vai ter consciência Mas eu acho Que é um caminho Sendo construído Para essa nova Consciência E à medida Que esse colapso Acontece A gente começa O ser humano Começa a buscar Puxa, o que que realmente É importante na minha vida As pessoas tiveram Uma consciência Errada De que ter Cada vez mais É a resposta Para a felicidade Ter dinheiro Ter poder Ter, 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 ter Ter tudo isso E exatamente Hoje o colapso Mostra que é exatamente O contrário Você precisa compartilhar Você precisa Que tenha harmonia Entre as pessoas Para que você possa viver O que que adianta Você estar no seu Castelo De milhões E milhões De reais Sentado Enquanto o resto Da população Em sua volta Está morrendo E você uma hora Vai ter que sair Do seu castelo O Siddhartha Gualtama Buda Teve essa iluminação Sai do castelo Exato Para ser Impactador do outro Porque é tudo Uma troca Se sair de uma mão Vai para outra E você acumula Aqui vai diminuir É o balanço Aquilo que a gente falou É a cooperação E o caminho do meio O equilíbrio A harmonia O caminho do meio Não é ficar em cima do muro É muito pelo contrário É você equalizar As polaridades David Você é Desse lado Ou desse lado Eu falo assim Os dois lados estão errados Como que você quer Que eu tome partido Dois errados Não fazem o certo Não, você não pode Sentar em cima do muro Eu falo assim Não, eu posso Porque em cima do muro Eu vejo a visão dos dois lados Eu vejo como os dois estão errados Em todos os sentidos E aí você quer que eu salte Para um lado Eu não vou saltar Para um lado e para o outro Eu vou saltar para o lado Que eu sinto que é a verdade Que eu sinto que é o caminho Da humanidade Existe esse lado Existem Então você começa a andar No muro Tentando achar Onde está a tua turma Onde estão as pessoas Que pensam com isso E eu acho que essa visão Mundial Para mim É algo tão óbvio Do que a gente está falando Mas eu já entendi Que não é Para 90% Da população mundial E aí sim Eu já entendi Que eu tive uma Oportunidade única na vida E eu agradeço Meus pais Até hoje por isso De poder ter essa visão Muito expandida De entender Eu fui criado Sem nenhum tipo De julgamento Nem racial Nem De É homem ou é mulher No barco É todo mundo É junto O amor é amor Então a gente Nunca foi criado Com isso Quando eu voltei Para a sociedade Eu tive uma dificuldade Muito grande De ver que as pessoas Tinham esse ódio Essas ideias Tão radicais E tão presas E não eram capazes De abrir a cabecinha Para pensar um pouco Diferente O mais difícil De ter ser criado Como eu fui É você voltar Para a sociedade Essa adaptação A viver dentro De uma sociedade É a coisa mais difícil Porque você Viveu em várias Então você tem Essa liberdade E até hoje Eu não me encaixo Na sociedade De verdade As pessoas acham assim A vida tem que ser assim Viver dessa forma Eu falo assim Para mim não funciona Eu já vi que Lá na Ásia vive assim Na Polinésia vive assim Na Europa vive assim Eu pego um pedaço De cada um Essa é a sociedade Que eu As regras da minha sociedade Que eu quero viver Mas aqui não é assim Eu falo assim Pô, tudo bem Mas essa é a forma Que eu quero viver Então eu acho Que o mais difícil Depois de viver Uma vida Como eu vivi Como eu vivo É de voltar Para uma sociedade E ela tentar Te aceitar Eu não Busco o aceite Da sociedade Mas você tentar Se encaixar ao menos Um pouco Para você ter uma vida Onde você não é Um bicho tão estranho Eu sou, viu? Todo mundo me acha estranho No Brasil me veem como Meio diferente demais A forma que você vive Os teus pensamentos E tudo bem Faz parte Mas eu acho que A sociedade tem uma dificuldade Em entender Mas eu odeio Acho que são pensamentos De quem tem uma visão De mundo Um pouco ampliada Um pouco não Muito ampliada Eu me sinto Reverberando com tudo O que você diz Eu não conheço 65 países Mas também não estou Muito atrás na lista Tive essa oportunidade Na vida Porque também quis muito Batalhei por isso E hoje em dia Eu estou até Vou te puxar Para o meu manifesto Estou querendo criar Uma consciência De cidadão planetário Porque se você me pergunta Eu de verdade Eu já me vi É como se eu sentisse Que minha casa Está em muitos lugares Por onde eu passei Eu senti uma identidade Profunda Uma série de culturas Por onde eu passei Como se aquilo Eu tivesse descoberto Eu falando Eureca Descobri Eu gosto de comer Desse jeito De dormir daquele De sonhar daquele outro De me vestir de tal outro Quando você junta tudo Você vira meio que um fragmento Mas de um cidadão Talvez mais global Com essa consciência Que permite Com que a gente veja Menos diferenças E mais unidade E as regras E os dogmas Você sabe bem Você passou bastante tempo Na Ásia E é muito interessante Quando você vai Para países Que tem Religiões diferentes Dogmas diferentes Que Você acaba Tendo uma outra visão Muito maior Do que por exemplo Eu uso até como exemplo Eu mesmo Meus relacionamentos A maneira que eu crio O meu filho A mãe dele e eu A gente viveu uma história De amor maravilhosa Durante quase 10 anos E depois não deu mais certo Hoje a gente vive Uma quadra um do outro Ele passa a semana com ela Semana comigo E a gente se dá super bem No começo Quando a gente Teve uma separação Teve aquela coisa Da sociedade Nossa Como que você está fazendo isso Mas coitada Vocês vão terminar E Mas como assim gente A gente viveu uma história Maravilhosa Assim Fenomenal mesmo Depois não deu mais certo Mas a gente criou Um ser lindo E que a gente ama E que a gente vai proteger E vai cocriar Não tem nada de errado com isso Para você ter uma ideia O meu filho é muito mais Equilibrado Hoje Do que muitos Filhos De pais Juntos Que ficam juntos Supostamente pelos filhos E que estão Perdendo respeito E brigam E quebram o pau E tal E nós não temos isso Nós temos uma convivência A Gabi casou De novo Com um cara super bacana Eu estou namorando E a gente Junta todo mundo Como dizem Alguns amigos meus É tudo muito moderno É tudo muito moderno Mas eu falo assim Mas é a essência Do ser humano É o amor Que foi gerado É o amor Que existe ainda E respeito entre nós E que se transformou Em outra coisa Então eu acho Claro A sociedade Vê Mas não são as regras Principalmente dogmas Que vem através da religião A religião Infelizmente Não sou contra As pessoas terem religião Mas as religiões Colocaram muitas regras Muito duras Nas pessoas E às vezes Fizeram as pessoas Sentindo muito culpadas De coisas Principalmente na cristã E eu sou Batizado católico Mas Sabe De culpa De carregar essa culpa No mundo E que não existe essa culpa Você tem que viver Com a felicidade interna Então tem um filho Que é extremamente equilibrado É um poço de amor Super educado Que vai pra lá E vem pra cá Com toda a segurança No mundo Ele se sente muito seguro Porque ele é muito amado E a gente ampliou Essa família Então eu acho muito bonito E olha que eu venho De uma família Que os pais ficaram juntos Dentro de um barco Vivendo a vida inteira Então não é por exemplo De pais Não teve É simplesmente Porque eu entendi O que é a felicidade O que é a vida O que é amor Entre as pessoas Então eu acho que Essa visão Como a gente tava falando Global Te dá isso É difícil depois Na sociedade As pessoas entenderem Mas eu acho que Quanto mais a gente Quebrar isso E mostrar que Sabe Você pode viver A tua felicidade Nas regras Sendo respeitoso Isso é importante Ao próximo Entendendo que Vai existir dor Mas existe também cura E que a gente pode Continuar a se amar De formas diferentes Isso é lindo Eu tenho isso Com meus amigos Muitos Inclusive nós A gente passa um tempo Junto Eu, você, o Danilo E tal Super intenso Depois cada um Vai pro lado do mundo Vive as experiências E depois volta Como se nada tivesse passado Nem um dia tivesse passado A gente tem mais experiência Mas a conexão Ela é real Ela continua ali E eu acho que é isso Que as pessoas Hoje tem muito medo Como é que eu vou deixar A saudade Por exemplo A saudade É uma das coisas Mais saudáveis Que existem Sentir saudade É fundamental E necessário Pra você sentir O amor E a conexão Com aquela pessoa Então essas percepções Eu acho que são muito interessantes Essas pessoas começarem a entender De se expandir um pouco mais Dessas regras Desses dogmas Desses Tão travados Relaxar Ter a empatia Eu brinco hoje Eu falo Minha religião é amor Minha religião É pensar no próximo É empatia Isso é religião Essa é a religião Mais importante O amor Eu acho que Todos os grandes mestres Eles sempre falaram Sobre isso A gente que não Aprendeu a ouvir O ouvido interno Quanto o amor Ao outro Ao próximo Primeiro a gente Depois ao próximo Porque se a gente não sema Não dá pra amar o outro Exato Isso é tão importante Sabe? Claro Nem sei como te agradecer Eu acho que essa foi Mais uma grande viagem Quase uma jornada heroica Passando por vários Eu acho que é uma bússola Muito importante Para os próximos sonhadores Eu acho que a gente Precisa provocar as pessoas A voltarem a sonhar Principalmente nesse momento Onde às vezes a gente O futuro está tão nebuloso Ele é tão complexo E a complexidade traz Essa não previsão A não previsibilidade Mas que também pode ser saudável Que as pessoas Meio estão paralisadas Em seus sonhos Mas é justamente agora Que existe um território Muito fértil Para a gente bater asas E voar Ou começar a esquentar Os motores Para decolar Então acho que você Trouxe aqui para a gente Vários passos Muitos insights Muitas coisas poderosas Para a gente iluminar Pessoas que já estão Querendo E falta aquela Coragenzinha a mais Então assim Eu te agradeço Por cada uma Das suas palavras Honro sua história Sua trajetória Trajetória da sua família É uma gratidão profunda Ter você aqui comigo Eu acho que Para os sonhadores Planetário Que você já é Diga Eu queria só dizer Para os sonhadores Uma coisa muito importante Primeiro Preserve esse sonho Guarde esse sonho Dentro de uma caixa Sabe Assim Guarde ele Preserve ele Busque pessoas Que alimentem esse sonho Não busque pessoas Que te tirem dos sonhos Porque se o sonho Não está forte o suficiente Dentro de você ainda Existe a capacidade De as pessoas apagarem os sonhos Eu sou Uma daquelas pessoas Que fico Com muito Muito Assim Muito bravo Eu fico assim Sabe Me mexe comigo Quando eu encontro Pessoas matadoras de sonho Existem essas pessoas As pessoas que não tem A coragem Para sonhar E viver o seu sonho Elas tentam matar O sonho dos outros Porque alunos ofícios E E às vezes é inconsciente Então eu Eu falo isso Para as pessoas Eu falo assim Cuide do seu sonho Como a coisa mais preciosa Busque pessoas Que te alimentem Esses sonhos Que vão te dar E vão alimentar Esse sonho E cuidado Com essas pessoas Que estão querendo Matar o seu sonho Porque é a coisa Mais preciosa Que existe É como se cuidar De um bebê O sonho Ele é um bebê Mas eu sinto Que a gente está Precisando de mais sonhadores Porque são os sonhadores No fundo Que transformam Os paradigmas O David Que é isso que você está falando Se a gente acha Que agora O coronavírus É que veio romper Colapsar Ou fazer acontecer Não é verdade A gente já estava Em rota de colisão Há muito tempo Total A gente pensava De um novo sonho humano Enquanto humanidade Há muito tempo A gente tem um sonho velho já Esse sonho precisa Rescubar E a gente só vai fazer isso Quando mais sonhadores Despertarem E eu acho que eu encerro Eu acho que eu encerro Mais uma parte Por aqui Para te passar As considerações finais Dizendo Gente Assim O sonho Ele é um grande propulsor E construtor Do amanhã Ele é a grande Semente fértil Do presente momento E a gente só tem futuro Se plantar agora Não planta no futuro Planta no hoje Então assim Nós estamos aqui E eu estou trazendo Através desse esforço Mesmo dentro da quarentena Conectando vocês Pessoas que eu acho incríveis Inspiradoras Sonhadoras Para ver se a gente Dá aquela sacudida De falar que é agora A hora é agora De plantar E de criar o amanhã Que a gente quer ver nascer Então assim Eu agradeço você David Sou honrada de ser sua amiga De verdade Considero você tipo Brother E te passo as considerações finais Já com essa gratidão imensa E te reconheço Como um grande irmão de jornada Muito obrigada Imagina Estamos Nós temos essa Essa sincronia Porque eu acho Que nós somos sonhadores Consultores do amanhã Que muitas vezes São incompreendidos Por grande parte Da população São Às vezes Até viram chacotas Ah Puta O cara é sonhador Nossa Sonhador É um Elogio Se você tem A coragem De sonhar E colocar o seu sonho Para acontecer Deveria ser Visto como Uma grande Qualidade humana E por muito Tempo Foi visto Como uma chacota Eu acho Que os sonhadores São as pessoas Como você falou Transformam o mundo Transformam vidas Afetam a vida De muitos Normalmente Eu vejo isso Dentro da história Da minha família Num sonho Num sonho Num sonho que meus pais Tiveram Malucos Lá atrás Que muita gente Tentou Dissuadi-los De fazer Falaram que era Uma loucura Que não vai atrás Isso não dá certo E hoje A gente sabe um pouco De quanto isso Mudou nossas vidas E mudou a vida De muita gente Então eu acho Que é isso É segurar essa chama Do sonhar Botar o sonho Na mesa Para fazer ele acontecer Porque não adianta Só ficar na cabeça Ou só no coração O sonho Mas botar ele para fora Para o mundo Na hora certa De viver esse sonho E quando você viver O seu sonho De ter outros sonhos Que ele se multiplique Que eu acho Que é muito bacana É uma coisa Que a gente aprendeu O sonho Primeiro um E depois ele se torna Não é que se torna mais fácil Mas você sabe Que é possível Então você se torna mais forte Para sonhar de novo E de novo E de novo E são os mesmos desafios São as mesmas batalhas Então para todos os sonhadores Que estão assistindo A batalha diária Os desafios são diários Mas é possível E dá certo Nós somos provas vivas disso A Luar, o Dan Nós da família Schirman Somos provas De que se você sonha E você é verdadeiro Com o seu sonho Ele se realiza Pode demorar tempo Mas ele realiza Obrigada, David Obrigada de coração Que possamos ser cada vez Uma sociedade Mais pautada No coração E na humanidade Que a gente tenha Um futuro melhor Para todos nós E que a gente possa Seguir sonhando juntos Obrigada de coração Valeu, meu amigo Obrigado Adorei Obrigado pela conversa Obrigado vocês Pela oportunidade De a gente compartilhar Um pouquinho Muito obrigada, querido Obrigada Obrigado, meu amigo Obrigado, meu amigo Obrigado, meu amigo Obrigado, meu amigo Obrigado, meu amigo